Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Raquel. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, queria congratular o CDS por trazer esta pertinente proposta aqui ao Parlamento Regional. Como sabemos, todos conhecem o estado do nosso Serviço Regional de Saúde, as inúmeras deficiências que apresenta, principalmente no tratamento de doenças, que são onerosas para os cofres da região, como é o caso das doenças oncológicas. Doenças que muitas vezes se agravam, acabando por ser fatais, por falta dos meios humanos e técnicos adequados. E, obviamente, como aqui já foi falado, isso traz consequências gravíssimas e muitas vezes irreversíveis no tratamento da doença, tendo o Sr. Deputado Mário Pereira dito que nós tínhamos realmente a taxa de sobrevivência mais baixa do país. E porquê que isto acontece? É preciso realmente se aflorar isto aqui no Parlamento? Porque temos o tempo de espera para as cirurgias que ultrapassem muito o tempo recomendado, a falta de médicos especialistas, apenas dos médicos oncológicos no hospital, a falta de equipamentos para a radioterapia, a falta de medicamentos, a falta de prevenção, a falta de diagnóstico, enfim. Depois, também, não poderia deixar de mencionar o financiamento público de entidades privadas com recursos públicos que deviam ser utilizados no alargamento e na melhoria da qualidade do serviço público, em vez de se dar esse negócio imoral ao privado. Eu penso que há muita coisa que funciona mal, mas a solução é bastante clara. Há que investir mais na SEDE. E esta proposta da Via Verde do CDS, neste momento, é mais do que justa e necessária. Mas até deveria ser escusado esta proposta se o Serviço Regional de SEDE funcionasse como deve ser. Mas como temos um governo perdulário em que as prioridades estão completamente invertidas, é isto que temos, é com isto que temos que trabalhar. E, com toda a certeza, o Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista irá apoiar, evidentemente, a proposta do CDS. E agora, também, por outro lado, acho que é preciso trabalhar na prevenção, na consciencialização das pessoas. E penso que o PAN trouxe há pouco tempo a este Parlamento uma proposta com caráter formativo, fundamental para a consciencialização das pessoas, no sentido de levarem um estilo de vida mais saudável. Falou, e essa mensagem muitas vezes é relegada para o segundo plano, mas acho que é pertinente e tem que ser encarada com mais seriedade por parte do Estado, no sentido das pessoas realmente se alimentarem mais corretamente, apelando à redução de carne, à redução do próprio peixe proveniente de viver, como nós sabemos, ser alimentados através de rações, com produtos geneticamente modificados, com produtos agrícolas, com grandes doses de pesticidas que são nocivos à saúde e que, eu não tenho dúvidas, constituem uma das principais causas no surgimento de doenças do fórum oncológico. Portanto, é preciso investir na saúde e esta via verde é fundamental para aqueles que padecem desta doença. E com toda a certeza, como já referi, o Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista irá votar favoravelmente. Muito obrigada.